Tá começando aquele programa que responde todas as suas dúvidas sobre esse hobby que você tanto ama, que eu amo, que tanta gente ama pelo Brasil e pelo mundo, e ele funciona assim, você deixa seu comentário, sua pergunta aqui embaixo nos comentários e aí eu respondo no próximo sábado. Então hoje eu vou responder as perguntas de todo mundo que perguntou no último sábado, do último sábado até hoje. Então vamos correr aqui porque tem um monte de pergunta esperando resposta, mas antes se inscreva aqui nesse canal, também deixe sua curtida, deixe seu comentário, sua pergunta, que você quiser. Também mostre esse vídeo para os seus amigos e se torne membro do canal do T-Hunted. Ah, e eu sempre estou usando essas camisetas aqui da Insider, né? Eles fazem roupas, eles não fazem só camisetas e elas são incríveis. Eu tenho cinco viagens esse ano, quer dizer, já fiz uma, né? Tem mais quatro e mais um monte de viagens no ano que vem e elas são ótimas para viajar e para todo tipo de coisa, porque elas amassam no próprio corpo, não ficam com cheiro de suor, então não fica aquela coisa desagradável. Elas duram muito mais, elas são mais caras, mas assim, se economiza porque elas duram mais do que aquelas camisetas mais baratinhas que não vão resistir a duas lavagens. Eu tenho cupom de desconto que é o Easter Hunt, que dá 12% de desconto. Tem o link deles aqui embaixo na descrição para você comprar suas roupas lá no site deles. E agora a gente vai ver as perguntas dessa semana. Vamos lá! O Ricardo Batista, ele é fã da marca Porsche e viu que no lote que o T-Hunt é um Porsche. E sei que existem vários Porsches super T-Hunts, mas essa é a primeira vez que saí como um T-Hunt, não me lembro de ter visto outro. Pois é, bem interessante sua pergunta porque eu tive que dar uma pesquisada por aqui porque eu também não lembrava disso. E realmente isso daí é o primeiro Porsche que ele é só um T-Hunt, né? Ele já apareceu várias vezes como super T-Hunt nos últimos anos, tem aparecido bastante aí como super T-Hunt. E também lá no passado ele teve uma versão que foi um super T-Hunt. Na verdade, naquela época não existia T-Hunt ou super T-Hunt, era somente T-Hunt, né? Porque não existiam os T-Hunt normais, né? Os mais simples, mas ele existiu naquela época, foi um Porsche 959. Mas bem interessante, eu também não tinha notado isso. Obrigado pela sua observação. Bom, o nome da pessoa, o YouTube, deu uma embaralhada aqui, eu não consigo saber de quem que é. Mas ele tá perguntando, tem uma pergunta sobre a linha Premium da Hot Wheels, que é a série Pop Culture, se ela é uma sucessora da série Retro Entertainment. E que passou, e que acabou ano passado, com os cargos de filmes, a série seria uma sucessora ou uma continuidade. Então, a gente falou disso daqui no passado, né? Quando esse nome mudou. Eles tinham duas séries. Eles tinham a série Pop Culture e tinha a série Entertainment, que no passado se chamava Retro Entertainment, ou então Replica Entertainment. Depois ela só passou a se chamar Entertainment. E aí, como essa série não fazia tanto sucesso assim, eles juntaram as duas séries, né? Então, tinha a série Pop Culture, que eram carros com decorações de filmes, de desenhos, de vários temas, né? E você tinha a série Retro Entertainment, ou Entertainment, que eram réplicas de carros de filmes, séries, videogames, desenhos, o que quer que seja. E aí eles decidiram juntar as duas pra ficar uma coisa só. Então, a partir desse ano, a partir do ano passado, na verdade, né? Já mudou isso. E agora é uma série só com esses dois temas, com esses dois tipos de carros juntos. O Charlie Borba, ele é membro aqui do canal, ele é sempre por aqui também. Ele tá dizendo que tá procurando faz um bom tempo o Audi A8W12, o mesmo carro usado no filme Carga Explosiva do 2 em diante. Recentemente achei na RealToy e percebi que é exatamente o mesmo molde da Maisto, com a diferença que tem interior. Existe alguma parceria entre as duas marcas? Se existe, quais outros modelos que eles compartilham? Sim, existe, né? Lá na Ásia isso daí é muito comum. Na verdade, é uma coisa que eu já falei aqui bastante, né? Tem centenas de marcas lá na Ásia, mas não existem centenas de fábricas. Geralmente as marcas usam fábricas uns dos outros, né? Então, a mesma fábrica produz para vários fabricantes, para várias marcas diferentes, pequenas ou grandes, alguma coisa assim. Então, no caso da Maisto, sim, eles têm essa parceria, não só com a RealToy, também tem com a Welly, se eu não me engano, e alguns modelos saem ao mesmo carro, só que com marcas diferentes, né? Então, isso daí já aconteceu bastante. Eu não vou lembrar agora para você quais carros que passaram por isso, mas é uma coisa bem comum mesmo. O Rodrigo Lopes, ele disse que ele coleciona desde 2004 a 2005 e por volta de 2006, quando ele foi, encontrou nas lojas, uma série chamada Ultra Hots, que acabou trazendo para a coleção. Os Ultra Hots atuais têm uma pintura Spectra Flame, quando os comprei eram muito detalhados, né? Quando eram os antigos, com peças móveis, principalmente o capô, tinham pneus de borracha, era metal, metal. Minha pergunta é, por que a Hot Wheels reduziu a qualidade das miniaturas Ultra Hots? Foi para reduzir custos mesmo? Olha, na verdade, assim, são séries diferentes com o mesmo nome, né? Então, realmente, lá nessa época, 2006, 2007, tinha uma série chamada Ultra Hots, que os carros eram muito legais, todos eles, ou quase todos eles tinham partes móveis, né? Capô móvel ou alguma coisa assim que abria, fechava, pneus de borracha e tinha um acabamento bem legal, né? Uma pena que eles acabaram com essa série, mas ela foi precursora aí de outras séries que viriam logo depois, né? Que seriam as séries Garage, e depois Boulevard, e depois Entertainment, e por aí vai, e depois até chegar na série Car Culture. Foi quando eles começaram a entender aí que os condicionadores queriam carros com pneus de borracha e com partes móveis. Eles tiraram as partes móveis dos carros, até porque isso é uma coisa que agrega custos, né? Uma peça a mais, e também na hora da montagem, na hora da fabricação, eles têm que ficar, é um processo a mais que eles têm que colocar na produção, então eles tiraram isso, até porque esses carros da série Ultra Hots, eles eram carros básicos, só que com um acabamento melhorado, então eles foram tirando isso. E a série Ultra Hots que a gente tem hoje, ela é, assim, ela é mais uma série que, na verdade, tem a ver com o passado da Hot Wheels, né? Que lá no passado, eles usavam um tipo de rodas chamado Ultra Hots. Também tinha uma série, né? Com esse nome, e você pode ver que alguns dos carros dessa série, eles ainda têm essa roda Ultra Hots, que eu particularmente não acho legal, mas é uma outra série, não tem nada a ver com aquela de 2006, 2007. Ele tem, sim, hoje, pintura Spectra Flame. São carros básicos também, com base de plástico e com pintura Spectra Flame, né? É bem legal, né? São carros bem, bem bonitos, mas não tem nada a ver com aquela série lá do passado, infelizmente. O Johnny 65, ele é membro aqui do canal e ele tá dizendo que ele tem um Porsche 917 da Majorete. Muito bacana, mas o capô traseiro, ao abrir, aparece uma placa lisa com algumas marcas mais fundas. É assim mesmo a aparência do motor do 917? Você não citou esse modelo. É, no vídeo anterior, a gente tava falando do Porsche 917, que alguém perguntou, né? Sobre esse modelo que eu tenho aqui, que é da Spark, né? Que eu acho muito legal. Ele não tem partes móveis, mas é um carro sensacional, né? E ele é bem o carro que correu em Le Mans, é um carro que eu acho maravilhoso. E tem esse daqui da Majorete, que também tá aqui na minha estante. E, realmente, quando você abre o capô, não sei se vai dar pra ver daí, ele não tem nenhum detalhe no motor. Ele é uma placa mais lisa mesmo. Ele só tem alguns detalhezinhos ali, só tem algumas coisinhas que não... Deixa eu ver se dá pra chegar aqui mais perto. Tá vendo? Que não é exatamente um motor detalhado. É o que a a Majorete faz, né? A Majorete é uma marca de carros básicos. Ele não é uma coisa premium, como a Spark. Então, eles têm uma outra leitura desses carros, né? Então, é um acabamento e tudo mais. Fica comprometido com isso. Você pode ver que, pelo menos, o da Majorete tem uma parte móvel, né? Que é o capô. Mas ele não tem todos os detalhes que o da Spark tem, né? Claro, esse daqui é um preço muito mais caro do que esse. Mas são pra gostos, são pra coleções e são pra bolsos diferentes. Mas, sim, essa Porsche 917, que ela é bem clássica, outros fabricantes já fizeram, né? A Hot Wheels mesmo fez uma série 100%, fez também na série... Tem não uma série básica, mas tem em séries premium também dela. Mas, com certeza, esses daqui da Spark são muito legais. E tem também o da Majorete. Esses daqui são facilmente encontrados nas lojas aqui do Brasil. O Antônio, lá de Portugal, ele sempre perguntando por aqui também, ele tá dizendo que, até agora, só viu lá em Portugal sobras dos lotes J&K nas lojas e mercados aqui pelo Porto, sendo que o lote L já chegou no Brasil. Sabe se para a Europa costuma demorar mais mesmo ou poderia ter chance desse lote acabar por ser pulado? E outras pessoas estão com dúvidas aqui com a respeito da distribuição de lotes, né? Por exemplo, o Jefferson, ele tá perguntando qual que é a filial da Mattel que escolhe o que vem para o Brasil. É brasileira ou é tudo escolhido fora? Pois, apesar da Hot Wheels chegar com quase todos os lotes básicos no Brasil, a Matchbox às vezes chega a pular dois lotes inteiros. E o Jonathan também, ele tá comentando aqui, que em Niterói pularam os três primeiros lotes em 2024. Vamos tentar colocar uma luz sobre esse problema, da distribuição dos lotes. Primeiro que, em Portugal, na Europa como um todo, eles têm, sim, uma distribuição regular de Hot Wheels, de Mattel, mas não chega, não é mais a velocidade que chega aqui no Brasil. Todos os lugares do mundo têm uma velocidade diferente em cada situação, né? Então, lá na Ásia chegam primeiro, geralmente chegam primeiro os lotes da linha básica, porque as fábricas são lá. Aqui no Brasil, geralmente demora um pouquinho, mas é mais rápido do que nos Estados Unidos, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, agora, né? Nem sei se tá chegando o lote L nas lojas, provavelmente não, mas vai chegar daqui a pouco. E lá na Europa, geralmente chega com um pouco de atraso, né? Mas agora há pouco eles estavam lá bem adiantados, ainda em Portugal mesmo, tava mais adiantado do que aqui no Brasil. Então, é mais uma questão de logística, né? Não tem muito, assim, quem chega primeiro. Provavelmente o lote L vai aparecer aí em Portugal daqui a pouco, né? E não tem muito essa de pular lote. O que acontece, e aí a gente vem de encontro aqui com essas outras duas perguntas, é com relação às lojas, né? Porque a Mattel, ela quer vender todos os lotes, quer vender tudo que ela tiver, isso não tem a dúvida. Ela não vai pular nenhum lote. O que acontece é que as lojas, elas às vezes demoram mais pra comprar as miniaturas, né? Então, os produtos da Hot Wheels e de outras marcas. As lojas, muitas vezes, nem sabem muito bem o que são lotes, o que vem em cada lote. Então, elas compram as caixas que tiver no estoque da Mattel ou do distribuidor da Mattel. Então, é por isso que aqui no Brasil é comum pular lotes no começo do ano. Não é que pulou o lote, tem todos os lotes aqui no estoque da Mattel. Tudo chega aqui no Brasil. Chega um pouco no começo do ano, porque as lojas fazem as compras pra Natal e Dia das Crianças lá pra julho, né? Pra julho, agosto, alguma coisa assim. Então, pega-se tudo que tem no estoque da Mattel e nos distribuidores e vai pras lojas. E aí, como as lojas ficam cheias de produtos até o Natal, né? Aí, em janeiro, fevereiro, tem uma baixa procura geral pelas crianças e tudo mais. Então, acaba sobrando coisas dos lotes passados. Então, é bem comum que no começo do ano, não só aqui no Brasil, como em outros lugares, fique bem com falta de novidades, né? Porque toda a compra da loja já aconteceu no final do outro ano. Então, só algumas lojas especializadas em hobby conseguem trazer essas miniaturas de todos os lotes. Então, algumas das lojas que anunciam lá no blog do The Hunted, elas acompanham isso, elas têm todos os lotes do ano inteiro. Dá uma olhadinha por lá que você vai conseguir, né? São lojas online, geralmente, mas pelo menos elas têm de tudo. E quem... Qual que é a filial da Mattel que escolhe o que vem aqui pro Brasil? É a filial do México, né? O México toma conta e tem as decisões da América Latina. Então, muitas das coisas que acontecem por aqui no Brasil tem a decisão lá do México. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem a Mattel do Brasil, que ela cuida, né? Da parte de logística, de importar as caixas, de distribuir e tudo mais. E tem também uma empresa que faz assessoria de imprensa pra Mattel, que justamente cuida dessa parte de promoções, de legends, de contato com colecionadores e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa bem descentralizada e uma pena que não venham todos os lotes de Matchbox pra cá, assim como também não venham todos os lotes da série Premium da Hot Wheels. Não sei porquê, não sei porquê que eles têm essa escolha, talvez porque tem uma... Os lojistas não comprem tanto assim, então eles vão mandando aos poucos e aí acaba pulando os lotes, mas realmente é uma pena que isso aconteça. O Leonardo Brito, ele sempre perguntando por aqui, ele tá perguntando qual que foi o primeiro Matchbox e o primeiro Hot Wheels. E dos carros que a Mattel não fabrica mais, qual você mais queria que voltasse? Licenciado e inventado. Pergunta difícil essa, mas assim, dos Matchbox, eu não vou lembrar porque eu era criança quando eu comecei a ganhar, mas eles estão aqui, a maioria deles estão aqui, outros estão em caixas aqui na minha coleção, na minha casa, mas alguns deles que estão em melhor estado estão por aqui. Alguns deles eu tive que trocar, né? Não tinha mais em boas condições, eu tive que comprar outros pra colocar no lugar, outros eu tinha perdido, então eu coloquei aqui no lugar, mas aqui mostra alguns dos meus primeiros Matchbox. Hot Wheels, eu não vou lembrar muito bem, mas acho que foi um Firebird que eu comprei, porque eu sempre gostei dos Firebirds, e comprei muito, assim, contra gosto, porque ele era bem feinho, né? Esse Firebird de Trans Am aí, e eu nunca gostei muito dele, eu achei que depois a Hot Wheels acabou fazendo coisas bem melhores depois disso. E de carros que eu gostaria que voltasse, de licenciado, talvez, eu acho que faz falta, né? Ter uma Lamborghini Diablo, né? Eles fizeram no passado, não era tão legal, mas acho que agora merecia uma reedição desse molde, né? Ou pelo menos fazerem um molde novo, né? Assim, pelo menos é o que me vem na cabeça e que seria um modelo legal pra eles fazerem. E também se eles pudessem fazer esses Trans Ams aqui, só que numa versão mais nova, Premium, né? Acho que ficou bem legal essas daqui da série 100%. E inventado, sei lá, eu acho que podiam trazer de volta aquela da GoPro, né? Porque, assim, a gente já tem tão pouco mimimi, né? Por aí dos colecionadores, quem sabe se voltasse a GoPro com novas decorações aí, quem sabe a gente tivesse mais mimimi. Tem muito pouco mimimi entre os colecionadores, eu tô sendo irônico, tá? Mas, assim, acho que isso é uma boa pergunta pra gente fazer aqui pros colecionadores. O que você acha? Vamos fazer o desafio da semana, que é justamente essa pergunta. Qual que foi o seu primeiro Hot Wheels? Qual que foi o seu primeiro Matchbox? Então, deixa aqui nos comentários a sua resposta. Vamos ver qual que foi o primeiro carro de todos nós. O RV Alfredo, ou R Valfredo, não entendi muito bem, ele tá dizendo que sabemos que a Hot Wheels tem várias séries e modelos. Gostaria de saber quantas e quais são. Se tem algum site que possamos pesquisar ou vídeo explicando em seu canal. Bom, realmente existem várias séries, né, da Hot Wheels e isso vai mudando todos os anos, né? Uma coisa que, vez ou outra, eles colocam séries novas, tiram, inventam alguma coisa. E pra 2025 vai ter bastante novidade. Então, você vai ter a série básica, que são aqueles carros que você encontra com facilidade em lojas, né? Que pode ser farmácias, mercados, lojas de brinquedos, esse tipo de coisa. Que são as miniaturas da Hot Wheels que custam mais barato, né? Que hoje tá por volta de 20 reais. Você vai ter as séries básicas especiais, que são miniaturas básicas também, com base de plástico e corpo de metal, e com rodas de plástico, que nem todas elas chegam aqui no Brasil. Mas elas têm uma cartela diferente e têm uma temática diferente, são mais decorados e tudo mais. Você vai ter as séries premium da Hot Wheels, que vão ser a Boulevard, a Car Culture, a Fast and Furious, Pop Culture, no passado era Réplica Entertainment, né? Ou Entertainment, como eu já estava falando por aqui agora. E todos esses têm pneus de borracha e base de metal, com corpo de metal. Você vai ter também as séries mais caras, né? Que é Elite, que é 64, que é só vendida no site Metal Creations. Ou as miniaturas do Red Line Club, que também são só vendidas por todos os membros do Red Line Club. Você tem miniaturas de convenção, você tem também miniaturas premium, que esqueci de falar, que são o Team Transportes. Você tem caixas que vêm em quatro miniaturas, da série Car Culture também. Então você tem uma infinidade de coisas. E assim, eu te sugiro que você fique acompanhando aqui no canal do Terrantes, no blog, nas redes sociais, que você sempre vai ver notícias sobre essas séries que estão chegando e sobre séries novas que vão chegar. Então fica ligado por lá que você sempre vai saber. E tem um site que eu sempre recomendo também, que é bem completo, que é o Hot Wheels Wiki. Eu vou te deixar o link aqui embaixo, que você consegue viajar por lá. Você consegue ver um monte de coisa, todos os modelos, todas as séries. Dá uma olhadinha por lá. Que inclusive você vai encontrar séries mais antigas da Hot Wheels. Tem bastante coisa lá. Então eu sugiro que você dê uma boa olhada, que é bem interessante. Mas no blog do Terrantes também a gente fala bastante de todas as séries. O Code Whip está perguntando o que significa cada ícone nas cartelas do Matchbox para indicar a série. Andei procurando, mas achei meio confuso e não entendi nada. Pois é, eu também não tinha notado isso, mas olhando nas embalagens a gente vê que eles têm uns íconezinhos aqui atrás que eles mudam conforme algumas cartelas, algumas embalagens. E o que significa isso? Isso é como se fossem séries, subséries da Matchbox, que eles não querem dizer muita coisa. Antes era mais explícito esse tipo de série, mas agora não tem muito significado, pelo menos não tem uma legenda para isso. Então, por exemplo, esse daqui a gente pode entender que são de carros urbanos, carros de cidade, que rodariam na cidade. Esses daqui são carros exóticos, são carros que têm uns holofotes aqui em cima do carro, como se fosse algo desse tipo. Então, eles têm esse tipo de coisa para diferenciar, mas realmente não faz muita diferença. Se eles colocassem o nome da subsérie na embalagem, acho que ficaria bem mais legal. O Zec, ele quer muito saber quais foram as marcas, quais são as marcas que fizeram o Lancer Evo. Sou fã do carro por conta do Rani, mas o da Hot Wheels saiu há muito tempo. Olha, várias marcas já fizeram o Mitsubishi Lancer Evolution. A Hot Wheels mesmo, como você citou, eles já fizeram e continuam fazendo o Lancer Evolution. Depende aí de qual época que você queira, eles têm vários, inclusive o Lancer X, o Lancer 10. Só que esse daí era um modelo que ficava muito grande, nem todo mundo curtiu muito essa réplica deles. Mas a Matchbox fez e continuou fazendo, ela fez um Lancer X, por exemplo, um Evolution X, que era só de carro de polícia. Eles fizeram agora na série Moving Parts também, fazem na série Moving Parts. E tem outros fabricantes, né? Tem, por exemplo, a JKM. E eu recomendo muito que você dê uma olhadinha na JKM, porque são carros baratos e muito bem feitos. Então dê uma olhadinha, procura aí no AliExpress, no Shopee, que você vai ver, tem carros bem legais deles e ficou bem interessante. Tem da Tomica também, que também é bem legal, bem legal mesmo, mas é complicado de importar, porque eles estão lá no Japão, né? Sempre tem uma complicação a mais. Tem da Tarmaco Works também, que eu recomendo bastante, que eles fizeram também alguns EVOs muito legais, muito bonitos. E, inclusive, fizeram uma perua dela, né? Que é um Station Wagon dela, ficou bem legal também. E, assim, tem outras marcas, né? Outras marcas premium que também fizeram. Tem de bastante gente que fez réplicas desse carro. O Silva de Brasil, ele é membro aqui do canal e ele tá querendo que eu informe ele se existe algum fabricante oficial de motos na escala 1 para 64. De preferência que fabrique as motos Light Cycle do Filmetron ou do Caneda, da animação Akira. Olha, assim, tem uma marca que faz bastante motos na escala 1 para 64, inclusive essa moto do Caneda, do Akira, que é a Mori Art, que ela é mais uma daquelas empresas chinesas que não tem muita licença, né? E eles acabam fazendo várias motos aí de todo tipo e fazem na escala 1 para 64, que deixam ela bem pequenininha, né? Então, pode ser uma opção pra você dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, você vai encontrar bastante coisa. Inclusive, ela tem aí essa moto do Akira, que realmente é uma das motos mais legais que já foram desenhadas, né? Então, acho que é uma oportunidade pra você colocar na sua coleção. E essa Light Cycle do Filmetron, quem tem, mas não na escala 1 para 64, afinal tem a licença, né, pra esse filme, é a Spin Master, que é uma empresa canadense, que é uma empresa de brinquedos, né? Que concorre com a Hasbro, com a Mattel, e eles têm alguns itens muito legais do Filmetron, tá? Mas eu não sei se eles têm na escala 1 para 64, muito provavelmente não, porque aí fica muito pequeno, mas não sei se algum outro fabricante fez essas motos na escala 1 para 64. Se alguém souber, se alguém puder dar alguma dica, deixa aqui nos comentários. O Luiz Carlos Dias, ele sempre participando por aqui também, ele tá dizendo que no programa passado eu falei sobre o nome do blog, né? Sobre a criação do blog, do nome do blog, e ele tá perguntando se eu enfrentei algum problema com a Mattel por conta dos modelos da Hot Wheels. Sim, muitas vezes, né? Tem várias histórias, né? A mais famosa delas é com relação a esse Dodge Viper aqui, que quando ele foi lançado como carro real, eu mostrei antes de todo mundo como ficaria o carro, né? E as pessoas nem sabiam como ia ficar o carro real, e eu já mostrei a miniatura. E aí, a Mattel não ficou muito feliz, falou que ia me processar, e blá blá blá, nada aconteceu. Mas a gente tem uma relação muito próxima, né? Apesar de as más línguas ficarem falando aí um monte de besteira sobre a Mattel e eu, a gente tem uma relação muito próxima, a gente sempre tá conversando, e assim, tem uma relação de respeito mútuo, que eles respeitam muito o meu trabalho, e eu respeito muito o trabalho deles, né? Quem sabe um dia a gente não faça uma parceria. O Vini, ele tá perguntando qual marca tem a licença da Mercedes SLR McLaren 1 para 64. Olha, quem tem uma licença forte com a Mercedes é a Hot Wheels, né? A Mattel, de uma forma geral, e lá no passado eles fizeram uma miniatura muito legal, né? Pela Matchbox, fez uma miniatura bem legal desse carro, eles lançaram lá no passado, aí eles perderam, né, a licença da Mercedes por um tempo e retomaram depois e fizeram novamente esse carro. Então, é possível ainda que você encontre ele por aí, tem algumas versões mais atuais, mais antigas desse carro, mas tem outras marcas aí que fazem também, só que de miniaturas premium. O Leo dos Temáticos, ele tá dizendo que ele é muito fã do filme Minority Report com Tom Cruise, e nesse filme tem um carro vermelho icônico, todo futurista. Existe alguma miniatura desse carro, ou alguma que seja parecida para que eu possa customizar e pôr em minha coleção de temáticos? Olha, quem fez uma réplica desse carro mesmo, né, assim, que é uma réplica, foi a Maisto, só que ela fez na escala 1 para 24, então não é exatamente, não é na escala 1 para 64, é uma réplica desse carro mesmo, mas não é na escala que você procura. Mas, para te ajudar, olha que interessante, a Hot Wheels fez, anos atrás, uma miniatura chamada Phantom Racer, e ela é uma miniatura criada pelo mesmo cara que criou o desenho desse carro para o filme Minority Report, só que lá no filme era um carro da Lexus, né, que é uma divisão da Toyota, e ele ajudou, né, ele fez o desenho desse carro para o filme. Mas ele também criou essa miniatura aqui da Hot Wheels, que é bem parecida com o carro do Minority Report, então é uma opção aí para você pegar e fazer uma customização, ou pedir para alguém fazer uma customização desse carro, eu acho que vai ficar bem legal. O Patrick Nado, ele é membro aqui do canal, e ele sempre perguntando, sempre respondendo, ele está dizendo que ele encontrou uma BMW M4 GTS, exclusiva de concessionárias, só que não há nenhuma marca nela, nem na Mini, nem na embalagem. Descobri que é uma série bastante rara, mas até agora não descobri fabricante. Seriam elas fabricadas mesmo pela BMW? Não, a BMW, ela não fabrica, né, ela não vai fabricar esse tipo de coisa, eles pediram, né, para alguma empresa lá na China ou na Ásia, produzir uma réplica do carro e não colocar nenhuma marca, eles queriam uma marca exclusiva de BMW e nada mais, né, então não tem nada na base, não tem nada na embalagem, é apenas BMW e era uma miniatura que não estava à venda, né, ela era dada nos eventos da BMW ou então nas concessionárias para quem comprava um BMW ou algo assim. Então realmente é uma série que é difícil de encontrar porque os, assim, só quem comprava a BMW acabava tendo esses carros ou então em eventos, mas também não é assim tão raro, né, e também não tão valioso, porque não é todo mundo que procura essas miniaturas. Então ainda é possível encontrar por um bom preço por aí. E o Wanderson Santos, ele está aqui me perguntando se eu fosse dono de uma empresa e fabricasse miniaturas de carros 1 para 64, qual o nome que eu colocaria na cartela? Terrantes de wheels? Ah, eu nunca pensei em nada desse tipo, né, de fabricar miniaturas, até porque é muito complicado, né, você teria que ter dinheiro, assim, para quem mais joga fora, porque não existem tantas pessoas, assim, querendo comprar algumas miniaturas específicas, ainda mais com uma marca específica, como a do Terranted. Mas se eu fosse fazer, eu acho que eu colocaria Terranted mesmo, porque, afinal de contas, Terranted é uma marca que se tornou muito conhecida no mundo inteiro, entre os colecionadores do mundo inteiro, e não é à toa que eu estou viajando para caramba, né, eu fui viajar agora para Brasília, no último final de semana, e ainda tem mais quatro viagens nesse ano, uma delas internacional, o ano que vem tem mais, pelo menos, duas viagens internacionais, então, assim, é uma correria, e isso acontece porque o Terranted é uma marca muito conhecida no mundo inteiro, então eu fico muito feliz por isso, mas acho que jamais faria miniaturas com a minha marca. Se alguém quiser fazer, por que não, né, eu cedo a minha marca aí, claro, com os meus royalties, e alguém acaba fazendo, mas eu mesmo fazer, eu não faria. Bom, essas foram as perguntas dessa semana, e agora eu fico aqui esperando as perguntas para a próxima semana, então deixe seu comentário, sua pergunta aqui embaixo, e eu vou responder na próxima semana, no próximo programa. Tem vídeo novo aqui todos os dias às sete da noite, e não perca nenhum se você ama esse hobby assim como eu. A gente se vê por lá, então. Valeu! E aí E aí E aí E aí